Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois eu criei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que eu não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois eu criei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos O que a luz quer ser da pra mim Quer ser da pra mim Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Tapatecha, tapatecha, tapatecha Tapatecha, tapatecha Tapatecha, tapatecha Tapatecha, tapatecha Tapatecha, tapatecha